Seu blog não está gerando vendas como deveria? Descubra como mudar isso agora. Oiê, eu sou a Camille, especialista de conteúdo aqui na Live SEO, e hoje eu vou te contar três estratégias, mais um bônus, que vão te ajudar a converter os leitores do seu blog em leads e aumentar as suas vendas. Dica 1. CTAs em imagens e em textos ajudam a aumentar o engajamento e direcionar os usuários para ações específicas, como acessar links estratégicos para o site. Dica 2. Técnicas de escaneabilidade, como os negritos, usam neuromarketing para destacar informações cruciais do seu texto, incentivando a decisão de compra. Dica 3. Carroçais de produto ajudam a melhorar as conversões do blog, ao oferecer fácil sucesso aos produtos mencionados naquele texto. Dica bônus. Gatilhos mentais de prova social, escassez e autoridade aceleram a tomada de decisão do usuário, aumentando também as vendas. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com alguns amigos que querem aumentar as conversões e acompanhe as nossas redes sociais para não perder nenhuma dica. Tchau!